Oi, minhas amigas, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal. Antes de tudo, já queria falar pra vocês, aumenta o som, aumenta o som, porque eu tô falando baixo, gente, porque eu tô gravando esse vídeo hoje, eu vou falar hoje mesmo. Eu tô falando baixo porque eu tô muito doente, né, pra quem viu no Instagram. Agora eu tô um pouquinho melhor, então por isso que deu vontade de gravar o vídeo, porque isso me faz tão bem, vocês entenderem. Chega a me dar uma alegria, assim, um ano, uma margem, sabe? Eu falei, vou gravar. Essa noite eu passei muito mal, daqui a pouco eu conto pra vocês o que aconteceu, tá? Tô fazendo almoço agora, eu tô animada, tipo assim, tô muito animada. Meu corpo, vontade de fazer as coisas, mas a dor permanece aqui. Tem um monte, vai ficar aqui, não é amor. Olá, gente, bom dia, tudo bem? A senhora não tá muito bem hoje, desde ontem, na verdade, né? A madrugada tem muita febre. Quase 40 graus. Quase 40 graus. 39.8, né? 3.2. 1.2, depois 1.1, né? É, gente. Aí, graças a Deus, depois tomou de perrona, aí foi baixo na teta, né? Mas foi bem alto, hein? E aí, tava muito frio. Justamente por causa da garganta dela, que tá ruim, né? E ela, quando afeta a garganta, nossa, fica muito sensível pro corpo, né, dele? Nossa. Aí, fica desse jeito. Eu nunca mais. Mas vai sair, não me diga. Não me diga, eu nunca mais tive uma dor de garganta tão forte. Não pode, né? Eu lembro quando eu era mais nova que eu tinha que fazer de garganta. Só em princípio, só entra o frio aí, quando ela começa. Nossa, é complicado. Mas sempre que eu tenho dor de garganta, é menos, sabe? E agora foi muito forte. O Joby tá aqui, gente, mal, umas coisas. Eu tô fazendo a comida hoje, né, amor? O que eu quero fazer, porque eu sei que ele tá cuidando de tudo, gente. Desde ontem ele fez tudo. Né, amor? Ele foi a casa todinha, fez coisa pra nós comer. Hoje eu tô melhorzinha, eu quero fazer a comida pra não ficar só deitada também. Eu tô fazendo isso aqui porque o prazo que eu tenho até hoje, né, pra... Pra entregar, né? Pra entregar isso aqui. As encomendas, é verdade. Se não, fica ruim, né? É verdade. Eu mostrei aqui. Então, aí, se ele tá aqui embalando as coisas, eu tô aqui na cozinha, ó. Minhas crianças tão aqui. Ó a bagunça, gente, que a Lari faz. Ela vai pegar tudo. Eu não posso nem ficar brava, que eu não posso gritar hoje. Aqui, gente, tá uma baguncinha, mas tá organizado que é louça limpa, tá? Pra guardar. O Joby passou pano na casa toda ontem. Aquele ali é um monte de louça pra guardar, pra lavar sem esse pouquinho aqui dentro. E aqui é coisa que eu tô usando. Tem uma baguncinha assim, gente, mas eu vou fazer. Eu vou arrumar. Eu até desliguei a carne aqui que eu tô fazendo, gente, ó. É uma carne que eu vou fazer carne de panela. Entendeu? Vou deixar passar aqui no tempero. Deixa eu ligar de novo. Vou cozinhar e depois eu vou fritar. Meu, tá muito gostosa. Muito temperadinha. Aí, o que eu vou fazer com o molho que sobrar? Vou fazer uma sopa, gente. Vou jogar batata, cenoura, entendeu? Fazer uma sopinha gostosa. Vou deixar aqui pegar o sabor. No tempero. Aqui eu fiz arroz, né? E antes eu mostrei pra vocês, aí embaçou tudo aqui. Pera aí. Essa cortina tá fazendo vergonha, né? Não quero nem mostrar mais ela. Não posso falar. Ai, que raiva. Quero falar alto. Mas, ó, o tempo tá muito chuvoso aqui em São Paulo. Só Deus pra me dar força, porque... Em São Paulo, o tempo é muito doido, gente. Não sei o que acontece. Uma hora tá calor, outra hora tá frio, né? Gente, eu tô feliz. Eu tô, assim... Mostra, né? Que nós somos cortes. Com Deus, a gente consegue. A hora de engolir a saliva dói muito. Muito, 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 muito. Mas, enfim, com Deus nós conseguimos. Eu tava tomando esse remédio aqui ontem. De cofinaco, só que eu comprei a muxilina. Tô chupando a balinha, que ela alivia. Mas, pra mim, não tá alivando mais nada. Não tô fazendo mais o tempo. Tô tomando paracetamol quando dá febre também. Gente, aumenta o volume, tá bom? Porque tá muito baixa a minha voz, né? Mas é isso, minha gente. Vou fazer essa carinha aqui gostosa. Vou mostrar pra vocês. Eu posto esse vídeo hoje mesmo, tá? Quero agradecer as mensagens, o carinho, as orações. Gente, vou pegar vocês. Não acredito que vocês não me seguem? Não acredito. Vai me seguir, gente. Tô muito feliz. A gente tá crescendo bastante no Instagram. Tem muita gente nova chegando. Só falta você lá. Acho que o saco é pra vocês. Eu já me compro um, ó. Ele comprou banana. O Lucas tá chorando que ele quer colo, gente. Ele comprou essa bananinha aqui, ó. Bonita, né? Comprou também pra mim. Ele me deu isso aqui, gente. Eu gostei tanto. Ele é do bom, né, ó. Bem forte, parece. Desculpa, gente. Também, é... Ele me deu essa tábua linda, porque ele achou a minha cara. Ele falou. Desculpa, gente. E, assim, é... Ela é linda mesmo, né? Eu amei essa tábua de vidro. Sou apaixonada por tábua de vidro, né? Aqui é coentro que caiu, Dani, tá? Eu tô usando. Eu tenho um monte de tábua de vidro, gente, ó. Tenho essa rosa, amarela. Tenho essa azul. Tenho outra ali embaixo. Esse aqui é de plástico, né? E também tem uma que eu tô usando ali. Tem lá uma nossa loja que vende também. Aqui é chocolatezinhos, né? Que eu nem comi mais, porque eu fiquei assim, né? Depois que eu dou sarau, eu vou aproveitar. Então é isso, gente. Vou botar uma olhadinha aqui, ó. Ó, tá vendo? Tô pegando um sabor. Já vou colocar água e já vou deixar cozinhar, tá? Gente, já coloquei água aqui. Agora eu vou tampar. Vou pegar o Lucas e deixar cozinhar aqui. Depois eu tiro pra fritar e mostro pra vocês, tá? Ó, gente, eu fiz um pouquinho de papinha. De banana e coloquei um pouquinho de leite, ó. Pro Lucas e pra Lari. Tá vendo? Vamos dar pro Lucas agora comer? Dá pro Lucas comer agora? Vamos ver se ele vai comer tudo, né? Eu nunca dei assim com leite, não. Vamos ver se ele vai pegar. Pera aí. Deixa eu virar ele pra cá. Filho, você quer o papazinho? Vamos ver se ele pega. Tá gostoso, Lari? Cadê o seu, Lari? Aqui, ó. Vamos pegar a mão. Tá gostoso? Ai, gostoso, gente, ó. Quando ele não gosta, ele cospe. Tá bom? Gente, que delícia, né, mãe? E a Lari tá aqui com o dela. Olha. Olha, como Lari o seu. Oi. Oi, tudo bem? Oi, tudo bem? Agora eu comeco. Porque eu... e eu tô esperando que mais alto então a carne já pegou pressão agora vou esperar né cozinhar fazer uma carne de soja também nossa muito bom carne de soja que gosta a gente vai gostar horrível né que raiva mais glória de uma vez por tudo é uma sorrida com a gente nunca tá comendo bem é a gente lucas aprendeu a tirar medo pé lá chão tinha colocado já aí tira tudo gente desse tamanho gente eu e meu pai é igualzinha lá de quando era pequena ela fez a mesma coisa mas medo pé até hoje ela de mim é lari a gente é o caso como bastante agora eu vou lá desligar a carne do fogo colocar poder fritar ela tá comendo ela tá ali gente me perdoa que eu esqueci de gravar vocês eu mudei os planos eu coloquei batatinha cenoura na carne e não vou ficar mais não gente vou deixar assim cozida sabe olha chega cozinhar um pouquinho da quase boa aí coloquei aqui a batatinha né e a cenoura eu vou tampar agora cozinhar de novo né para cozinhar depois eu finalizo só com coentro sabe o jovem tava com fome ele pegou um pedacinho que tava boa já cai né amor que ele vai sair também e não ficou pronto né ele já se arrumou vai lá levar as coisas do correio e eu tô aqui gente com as crianças fazendo as coisas né e é isso aí deixa eu contar pra vocês como é que foi na noite né que eu não me contei né como é que foi na madrugada aí e foi pro leu essa madrugada é foi assim gente é difícil foi difícil né primeiro gente foi assim eu tava eu não encontrei um quando eu tô comprando eu conversei muito vocês lembram que a gente tô ficando rouca só não conversar aí depois eu deu um pouquinho sabe assim tá bonito né tá bonita a gente olha o livro de juvenil de juvenil é um beijo manda um beijo para o seu pai para a tia também é o pai um beijão em um abraço mãe deus abençando vocês tudo aí muito saudade em tia para lembrei do tio porque ele gostava de uma banana assim grandona é que sustentava roxo então né aí eu melhorei e tal aí quando foi ontem eu comecei a doer um pouquinho aí depois começou a piorar 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 aí senti muito frio e tudo mais né também remédio e tal só que não tava passando a dor nem a febre quando foi de madrugada jovem me acordou falando que tava muito quente quando eu vi realmente senti não pegando fogo minhas pernas quando tirava a coberta eu sentia muito frio quando eu pegava na minha testa eu sentia quente mas eu tava quente jovem tava muito quente eu também sentia tá aí ele me deu remédio correndo esse de pirona aqui ó colocou 40 gotas com um pouquinho só de água para me tomar eu tomei mas demorou poder abaixar a febre toda hora eu puxei lá e colocava me acordava para poder medir né o medidor aqui debaixo aí tava baixando foi tava 39.2 e para 39.1 depois tem de novo de novo sabe tava quase 40 graus de febre muito alto né nunca mais tive febre nem sei o que é isso a gente faz muito tempo depois ele depois de mais ou menos uma hora começou a baixar a febre comecei suar um pouco sabe aí eu consegui dormir sabe o Lucas dormiu bem também porque tava preocupada de não conseguir dormir e cuidar de ficar cuidando de criança na madrugada doente porque depende do peito né então graças a Deus ele dormiu bem na hora aí consegui me cuidar né e foi assim de noite bem difícil eu perdi bem ruim também um copo de leite com descalco um toque bem quentão bem quentão mesmo e só isso né gente eu não comi mais nada só fez um mingau para mim ontem um mingauzinho de cremogema vocês conhecem cremogema aqui olha ainda sobrou o que que eu falei para ele guardar inclusive tá bom eu comi bem quentinho sabe gente bem quentinho tá bem mas tô bastante coisa quentinha a gente vai falar a mãe para cá filha eu vou levar vai subir tá subindo com as coisas a gente que foi filho era mãe levar gente ao tempo como é que tá a gente ficou besta garoando ó é demais a gente foi para lá fiz não para lá não para chuva não tá fala com as meninas fala oi menino está chovendo quase a chuva é que já puxei oi meninas fala deixa o like deixa o like se inscreve se inscreve no canal no canal um beijo beijo amo vocês a gente não vai lavar aqui na minha casa filha já botaninho lá a gente não vai lavar aqui na minha casa filha já botaninho lá a gente vai lavar aqui na parede vem filha vai lavar aqui na parede mesmo sabe porque é mais fácil para eles pegar a gente fazer sol cuidado vamos ver vamos lá ver lucas vamos embora o que foi menina vai ser a boca é menina vamos trancar aqui pegar a chave gente agora vou pegar o meu remédio na hora de tomar o remédio certinha para poder mesmo fará sempre assim não te desvessar a amanhã sexta-feira na manhã de vídeo também coloque nos comentários se você quer saber alguma coisa sobre a gente a gente conversar um pouquinho vai conversar demais pera aí filha mas coloque aí nos comentários que vocês quer ver aqui no canal amanhã para dentro amanhã eu queria ver um vídeo assim assim mas não perde muita coisa porque eu não tô podendo fazer só assim por fazer falar um vídeo que você quer ver amanhã a gente está respondendo alguma coisa alguma coisa que vocês querem saber tá que eu gravo para vocês ou amanhã de manhã hoje é noite que eu creio que vou estar melhor e aí eu gravo e posso com vocês amanhã tá bom que eu não quero deixar vocês sem vídeo porque a gente se apega a gente é assim amiga de verdade é assim mesmo doentinha a gente está junto eu lembro que desde quando eu era é criança tipo assim adolescente eu era muito apegada com as amigas da escola né tinha uma menina que se chamava samanta que era minha amiga tinha carol tinha também tinha juliana tinha mais gente um dia estava muito doente muito quando eu vi elas elas chegaram lá em casa me chamando no portão e parece que aquela coisa que eu senti não sabe passou até falei para nós você ver que eu também tô me sentindo melhor sabia ela ficou feliz de ouvir avanão sério falei sério porque vocês me fazem bem então assim a mesma coisa vocês sabem se me fazem bem então me sinto muito bem nossa nossa glória a deus é uma coisa de deus né vou tomar aqui gente tô fritando aqui a cebola poder fazer tempero da nossa carne de soja até aqui ó já apertei sete e oito da água né agora coloquei uma cebola e meia praticamente uma cebola grande né o tanto que dá mais ou menos vou deixar ficar bem depois vou colocar o alho tá bom deus é chás noventa e nove pra falar contigo ele é teu protetor do melhor amigo ele é deus ele vai mudar a tua história para ele não tem dia não tem hora ele é o teu melhor advogado amigo ele é o teu melhor advogado amigo ele mudar se você está pensando em desistir o senhor hoje está aqui gente coloquei o coentro aqui também ó coloquei um pouquinho de água que o jovem falou que vai me deixar cozinhar um pouquinho ela pra depois meio que fritar entendeu aqui eu desliguei a carne também como ficou bonito ó tá gostosa a gente bem cozidinha tá e é isso aqui gente a carne de soja você pode usar para poder fazer tempero para pastel tempero não é recheio para pastel pode comer com comida colocar no macarrão fica uma delícia bom gente é já fiz comida dei comida para o lucas palari né eu tentei comer um pouquinho foi bem difícil porque desce arranhando né mas é consegui comer um pouco graças a deus né e agora eu tô aqui na cama colocou colocou para dormir que tava querendo colo eu não mais emprego ele já almoçou ainda tava no peito mamá então gente é isso obrigada pelo carinho tá eu gravei rapidinho só um videozinho pra vocês verem mesmo tempo real eu vou editar daqui a pouco só esperar o lucas dormir e é isso né parece que nem uma doidinha bagunçada mas assim mesmo né a gente é a internet assim a gente escolhe compartilhar o que a gente quer né então você pode compartilhar na internet só coisas boas ou só coisas ruins ou compartilhar uma vida real uma vida que é igual de todo mundo que um dia tá bem e um dia não tá e a gente vai lutando para poder ficar bem né e é isso aí eu prefiro compartilhar minha vida real né eu não preciso mostrar só quando eu tô bem porque tem que dizer que a gente tá ruim né quando tá bem mas é bom compartilhar isso traz força pra quem assiste né eu não sei se você é assim mas isso traz força pra mim quando eu vejo que a pessoa é igual eu ela passa por momentos de alegria, tristeza, dor então assim tem eu tudo né então é por isso que eu gosto de compartilhar sempre com vocês isso é uma coisa que eu nunca vou mudar né porque é minha vida e eu também gravo porque eu gosto de guardar os meus vídeos dos meus dias que é 100% real quem tá aqui em casa, quem me acompanha sabe, quem me vê gravando sabe que aqui não tem montagem nenhuma de vídeo pra poder ah monta um vídeo um pedacinho aqui não é, eu gravo o que eu vivo entendeu isso é muito bom quando eu for daqui alguns anos eu quero ver e tal ver como é que foi né, é bom então gente queria agradecer muito vocês continuarem olhando por mim que eu continuo olhando por vocês tá o final da volta de hoje por aqui deixa um like pra mim né e se inscreve no canal e eu nem dias dos da manhã vamos ter vídeo aqui no canal eu espero estar melhor tá agora eu vou vocês um pouquinho tô me sentindo um pouquinho melhor da dor agora não tá doendo muito, tô doendo só um pouquinho e tô feliz que eu tô conseguindo falar o jovem não chegou ainda né tô feliz que eu tô conseguindo falar então eu creio que eu vou melhorar cada vez mais em nome de Jesus né e me acompanha no instagram também um beijo, fiquem com Deus no próximo vídeo tchau tchau